Então pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre algumas propriedades das matrizes e eu vou continuar mais um pouco para a gente pelo menos ter descrito as principais propriedades que a gente vai usar ao longo do curso. Essas propriedades sendo colocadas dessa forma parece um monte de coisas desconectadas, mas na verdade elas formam uma grande estrutura algébrica que dão suporte para tantas aplicações da álgebra linear, que na maioria dos casos a gente pode expressar como álgebra matricial, o que facilita muito o trabalho com as matrizes. Então, continuando, vamos falar da inversa. Quando a gente tem nos escalares, a gente tem... Então, digamos que a gente quer saber quem é o A ou quem é o B, o que a gente faz? A gente multiplica a equação... E como são escalares que comutam por definição, a gente tem isso... Então, é que é uma operação que a gente faz sem nem pensar no que está acontecendo. A gente precisa que A seja diferente de zero, no caso, para que essa relação se estabeleça. A mesma coisa acontece com as matrizes, né? Eu vou explicitamente designar as matrizes com dois tios para ficar claro no contexto do que eu estou falando, né? Então, eu poderia multiplicar... Então, agora, como as matrizes de geral não comutam, eu preciso dizer se eu estou multiplicando a direita ou a esquerda, né? Então, eu vou multiplicando a direita pela inversa, né? Então, eu fico... Né? Então, a matriz original resulta na matriz de identidade, de maneira que... Agora, a gente possa escrever essa relação, né? Supondo que exista a inversa ou ainda que o determinante de B não seja zero, né? Para a gente fazer isso, né? Então, daqui a gente tira a definição da inversa, né? Por analogia com o inverso dos escalares, né? Tá? Existem vários métodos para obter as inversas, né? Eu acho que vocês já devem ter visto. Eu não vou revisar eles aqui, né? A ordem de uma matriz... Tá? É quantos vetores... Linearmente independentes ela contém. Tá? A gente costuma ou a gente pode enxergar uma matriz de uma certa dimensão, né? Como um conjunto de vetores coluna, em que um vetor abrange cada uma das colunas, tá? Ou também a gente pode ler uma matriz como um conjunto de outros vetores, né? Então, quantos desses vetores que são linearmente independentes vão dizer a ordem da matriz, que é a dimensão do espaço que essa submatriz abrange, né? Bom... Uma matriz diagonal... É aquela que só tem termos na diagonal. Tá? Bom, eu botei INN, pode ser NM, não precisa ser... Não precisa ser quadrada... É, não precisa ser quadrada, tá? Mas só a diagonal principal é que tem termos não nulos, né? É mais usual que ela seja quadrada, porque daí ela fica com duas matrizes triangulares, duas regiões triangulares cheias de zeros, né? Mas, enfim... O determinante dessa matriz, então, é simplesmente a multiplicação de todos os elementos da diagonal, né? E a matriz inversa também é uma matriz diagonal, cujos elementos é o inverso dos elementos da diagonal da matriz original, tá? E se duas matrizes são diagonais, elas comutam. Porque não vai ter um dos termos cruzados, então, essa multiplicação vai acabar sendo equivalente num sentido ou no outro, tá? Bom, as matrizes triangulares... É aquela em que só um dos triângulos, pensando na disposição da matriz, né? É não nulo. Todo o resto... Então, ela tem só um triângulo, tá? Nesse caso, é chamada de triangular inferior, né? E o determinante, da mesma forma que a matriz triangular, é só o produto dos elementos da diagonal principal. Uma matriz simétrica é aquela igual à sua transposta, tá? E aquela igual a menos a sua transposta é chamada antissimétrica, tá? Ou seja, os elementos do triângulo superior são iguais aos do triângulo inferior, na antissimétrica eles só têm o sinal invertido, tá? Notem que a gente sempre pode decompor uma matriz em termos da sua parte simétrica e da parte antissimétrica, tá? Eu vou colocar aqui e depois vou mostrar pra vocês como isso se verifica. Então, a minha matriz original... A minha matriz original pode ser escrita como uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, né? Então, verificando essa identidade aqui... No lugar da antissimétrica eu boto isso... Então, esse meio de A transposta com esse meio de A transposta corta, porque aqui tem negativo, eu fico com meio de A mais meio de A que dá A. Então, efetivamente, isso é exatamente igual, né? Dada essas definições, igual a matriz original, tá? Rapidamente, falando de uma aplicação, às vezes em processamento de imagem a gente precisa de uma imagem simetrizada. O que é uma imagem simetrizada? Que tem simetria de rotação, por exemplo, né? Então, eu vou falar da aplicação que a gente usa. Eu tenho uma galáxia, tá? E eu quero medir certas propriedades nessa imagem. Então, eu gostaria de ter ela simetrizada. Que cada ponto aqui tivesse um equivalente do outro lado, né? Que ela pudesse ser refletida frente à diagonal e permanecesse idêntica, né? Então, o que a gente faz? A gente constrói uma imagem simetrizada, né? Faz a transposta, né? Soma com a original e divide por dois. Então, tudo que tem de um lado vai acabar sendo repetido do outro. Da mesma forma, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é medir as assimetrias dessa imagem. Quais são as coisas que tem de um lado que não tem do outro. Ou não precisa ser de um lado e outro. Pode ser com qualquer ordem de simetria, né? Então, a gente também constrói uma matriz com a parte assimétrica da galáxia. Quer dizer, da imagem da galáxia. Gira a imagem e subtrai da original. Nota que se a imagem transposta fosse idêntica à original. Quer dizer, se a matriz é simétrica, a transposta vai ser igual à original. E a imagem assimétrica vai ser toda zero. Então, isso te dá uma medida de quão simétrica ou assimétrica é a imagem original que você está trabalhando. Tem muitas das aplicações que a gente está discutindo aqui se usa em processamento de imagens ou processamento de dados em geral. Então, continuando, uma matriz é ortogonal. Se a transposta é igual à inversa. Por que ela se chama ortogonal? Vamos tentar entender. Se ela se chama... Bom, o que eu estou dizendo aqui é que se eu multiplico ela pela transposta, né? É a mesma coisa que multiplicar ela pela inversa, porque elas são idênticas. E eu vou obter a identidade, né? Por que eu vou obter a identidade? O que significa isso e por que o nome é ortogonal? Porque significa que todos os vetores que constituem a matriz são ortogonais entre si, né? Porque quando eu faço a transposta e multiplico pela matriz original, eu estou fazendo produto entre todos os vetores. E, então, eu estou com os vetores assim, pego, faço a transposta e multiplico elas. Então, eu estou multiplicando todos os vetores por todos os vetores. E o que que eu acabo quando... Qual é o resultado disso? É uma matriz diagonal. Ou seja, só quando o vetor... Quando eu faço o produto do vetor com ele mesmo, né? Escaço o produto escalar, né? Que eu vou obter uma coisa diferente de zero. Todas as vezes que eu tenho produtos cruzados, que são os termos fora da diagonal, eu obtenho zero. Então, significa que todos os vetores que compõem a matriz são ortogonais. Essa é uma maneira da gente determinar se um certo conjunto de vetores é ortogonal ou é linearmente independente. A gente monta eles numa matriz, tá? Calcula... Vê se é uma matriz ortogonal. Calcula o produto dela com a transposta. Se der uma matriz diagonal ou a matriz identidade, os vetores são todos ali. Tá? É... É... Então... Bom... Prosseguindo... O que a gente chama de matriz ermitiana... Ou anti-ermitiana, são dois tipos, né? É aquela matriz ermitiana cuja matriz complexa conjugada e transposta é igual à original, né? É... É... Lembrem... Então, essa aqui é de termitiana. Lembrem que o operador ermitiano é idêntico ao complexo conjugado e o transposto. Então, isso aqui tá te dizendo duas coisas. Se tu faz o complexo conjugado e é igual à matriz original e se, além disso, tu faz a transposta e fica igual à matriz original, significa que ela é uma matriz de componentes reais e simétrica. Tá? E a anti-ermitiana é quando o operador ermitiano da matriz resulta em menos a matriz original. Da mesma forma, de forma análoga à matriz simétrica, essa aqui também, eu também posso decompor uma matriz na parte ermitiana dela. E na parte anti-ermitiana. E na parte anti-ermitiana. Eu vou somar tudo isso. Então, isso significa que a matriz original pode ser escrita assim. Mais assim, né? Eu vou somar tudo isso com tudo isso. Esse termo vai cancelar com esse e vai ficar meio desse mais meio desse que vai dar a matriz original. Tá? Essas matrizes, como vocês já devem ter antecipado, vão ser muito importantes na mecânica quântica, né? Porque os operadores, em geral, podem ser escritos como matrizes ermitianas ou operadores ermitianos, né? Quando a noção de matriz não se aplica mais, né? Quer dizer, a gente tem um espaço de dimensão infinita, né? É interessante porque a gente tá aqui falando de todos os operadores matriciais. Quer dizer, isso supõe que muitos dos espaços em que a gente vai trabalhar têm dimensão finita, né? Porque uma matriz está associada a um espaço que tem a dimensão da matriz. ou tem a dimensão da ordem da matriz, né? Mas todas as ideias que a gente vai desenvolver aqui, mais adiante a gente vai extrapolar essas ideias para um espaço de dimensão infinita. Quer dizer, a gente não pode mais representar as coisas numa matriz, mas a gente consegue, com certa adaptação, continuar tendo as ideias de ortogonalidade, de independência linear e assim por diante, né? Então, a gente consegue montar um espaço de dimensão infinita, mas que a gente consegue estabelecer as mesmas propriedades de um espaço vetorial convencional, finito, digamos assim, né? Isso é um espaço de Hilbert, esse que eu tô falando, né? Esse espaço de Hilbert é muito importante porque várias das coisas que a gente vai discutir fazem mais sentido se a gente trabalha com a noção desse espaço de Hilbert, um espaço de dimensão infinita, mas que pode ter a noção de base e assim por diante, né? É interessante que essas definições foram ficando mais claras quando a maioria das aplicações que a gente vai discutir já estavam estabelecidas. Por exemplo, a análise de Fourier já era conhecida e usada há muito tempo, quando o espaço de Hilbert deu um suporte mais claro para as ideias que eram desenvolvidas, que começaram a ser desenvolvidas de maneira meio empírica ou a partir da equação de calor que era onde o Fourier trabalhava, né? e como ele desenvolveu a ideia das séries de Fourier. Mas a gente vai vendo isso ao longo do curso, né? Bom, a matriz unitária é aquela cuja ermitiana é igual à inversa. Então, se a matriz é real, nota que, então, a transposta, né, que é o efeito do operador ermitiano, vai ser igual à inversa, né? Então, a matriz unitária para vetores complexos, né? É como se fosse a matriz ortogonal para os elementos reais, né? Só para vocês fazerem a analogia. E a matriz normal é aquela que comuda com o ermitiano. Tá? Então, comuda com o seu ermitiano. Tá? Bom, vocês vendo esse monte de propriedades, assim, dessa forma, parece que elas não têm muito sentido, né? Tá, mas e eu com isso que a matriz comuda com a sua ermitiana e assim por diante, né? É claro que eu colocando dessa forma não tem sentido mesmo, né? Mas essas definições surgiram porque essas matrizes que têm essas propriedades, ao longo do tempo e das aplicações, foram se revelando como matrizes importantes, com propriedades importantes, né? Então, por isso que eu estou colocando todas essas definições em cima das quais a gente vai trabalhar daqui em diante, né? Mas é meio árido, digamos assim, colocar todas as definições e depois começar a trabalhar em cima, né? O ideal é que essas coisas fossem surgindo da maneira que elas fossem necessárias. Mas como eu também imagino que isso é, de certa forma, uma revisão para vocês, eu optei por colocar várias, listar várias das propriedades para a gente agora poder trabalhar com esse tema de maneira mais tranquila, né? O próximo assunto que a gente vai trabalhar, então, é os altos vetores e altos valores. Eu vou deixar uma aula separada só para eles, tá? Porque a gente vai tentar desenvolver as propriedades algébricas de maneira bem detalhada para que vocês entendam e, ao mesmo tempo, saibam como reproduzir os passos para chegar às conclusões que a gente vai discutir, tá? Então, a gente continua a seguir.